Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Espero que esse programa fique no ar aí por bastante tempo, né? E quero dizer que é um prazer estar aqui hoje, poder entrevistar meu conterrâneo de Brusque. Eu também sou nascida em Brusque, então é um prazer fazer parte aqui dessa bancada nessa noite. Bom, eu quero seguir com o questionamento do Augusto sobre o mandado de busca e apreensão, amando do ministro Alexandre de Moraes. Você foi alvo desse mandado junto com sete empresários. E a Polícia Federal bateu a sua porta pela segunda vez em dois anos, né, Luciano? Queria saber onde é que você estava nesse momento, como é que foi a abordagem da Polícia Federal? Olha, essa vez eu já estava fora da cama, estava trabalhando, comecei naquele dia muito cedo. Nós íamos fazer voltas pelas nossas lojas, uma semana, começava na segunda-feira. Aliás, saímos na segunda-feira, fizemos uma parte blumenal, voltamos naquele dia para no dia seguinte sair novamente para o sul. Então, eu já tinha saído seis e meia de casa, quando eu já estava pegando os restantes dos colaboradores lá na matriz, e aí me ligou alguém lá de casa, olha, a Polícia Federal está aqui. Eu disse, não acredito, né? Senão eu estou querendo falar com você. E aí, atendi eles lá. Fiquei até as sete, sete e meia da manhã, levaram meu celular pela segunda vez. Cada celular que eles me levam, eu perco os contatos das pessoas, né? Então, levaram a primeira vez, levaram a segunda vez nessas eleições. Não tinha nem mais amigo para passar o WhatsApp. Então, levaram o celular. Tenho a certeza do que está lá dentro, principalmente daquele grupo que era empresários e política. Não vão encontrar nada do que conversas de butiquim, conversas sobre economia, sobre política. A grande maioria dali, empresários de diversos partidos, de direita, de centro, de esquerda. E as discussões são acaloradas. Inclusive, tem ali um candidato que era vice, eu acho que da Soraya. Então, quando se coloca alguma coisa polêmica, as pessoas discutem os assuntos. E as pessoas se sentem à vontade de colocar as suas opiniões. Mas jamais ninguém aí pensou em fazer um golpe de Estado, né? Até porque, como eu falei, a maioria tem boa idade para fazer alguma coisa nesse sentido. E você sabe qual é o crime que atribuem a você nesse caso? Como eu falo, eu acho que o ministro Alexandre Moraes foi levado ao erro para uma reportagem fake news do Guilherme Amado, uma fofoca. E criaram esse celeuma todo. Eu acho que foi para me prejudicar, porque logo depois o assessor do Lula, o senador Randolfo Rodrigues, pediu a prisão nossa, inclusive. Então, na realidade, eles queriam pegar os celulares da gente e principalmente me cercear. Queriam me calar nessas eleições. E conseguiram.